Horroriza-me mencionar. Então, este é o título do texto de hoje, que está escrito em latim, que eu não consigo ler, obviamente, mas eu acho que é Oresco Referens, referens, alguma coisa assim. Daí tem a tradução embaixo aqui, que é Horroriza-me mencionar. Bom, eu estou seguindo um livro aqui no canal, montei uma playlist sobre ciência e cozinha, e estou utilizando este livro aqui. Muito bom, estou gostando dele. No início ele é chato, né? Porque tem muita coisa introdutória. Vai ser legal quando a gente começar, de fato, as questões mais científicas. Por exemplo, o próximo assunto, que é reações nas panelas. Isso aí vai ser bem legal. Então, Oresco Referens, acho que é esse o termo. Vamos ver o que esse texto tem a nos dizer. Embora este livro explique alguns mistérios da cozinha, ele também deixa muitas lacunas. Os alimentos são misturas complexas que a química dificilmente analisa. Por exemplo, a reação de mylar se exerce simultaneamente sobre centenas de compostos. As combinações são inúmeras. Os produtos formados também. Ora, certas moléculas, cuja concentração é mínima nos alimentos, executam uma brilhante parte de solista no grande concerto dos gostos. O mundo natural é tão rico que a cozinha poderá ser sempre uma arte em que a intuição fará milagres. Um vegetal com uma salva ou a sálvia, por exemplo. Inclusive, eu acabei de gravar aqui no canal esse ingrediente sálvia. Eu vou deixar... Não, não vou deixar aqui não. Vou dizer que... Vou pedir que você procure a playlist aqui sobre ingredientes. Ou então procure o ingrediente sálvia que eu acabei de gravar aqui no canal. Inclusive, eu acabei de utilizar e preparar um prato com sálvia, que foi molho de sálvia na manteiga. Por exemplo, sálvia contém cerca de 500 compostos aromáticos. Antes que se tenha determinado seu exato papel aromático, muitos refogados cozinharão nas panelas. E cálculos simples mostram que a exploração das combinações de alimentos, de compostos, de perfumes nunca estará terminada. Nossa, que coisa incrível. Vamos saber disso. 500 compostos aromáticos só na sálvia. Imagine. A ciência, então, seria impotente, uma vez transpondo o limite da cozinha? Nada disso. Ela dá princípios simples que se aplicam à classe de alimentos. Ela explica muitos gestos. É o que ela nos diz de útil para bem comer que descobriremos aqui. Não nos interessaremos, no entanto, pela composição dos alimentos. Os livros de dietas aborrecem os gourmands, pois eles não têm como objetivo imediato o prazer degustativo. Muitas vezes as longas listas de ingredientes, as tabelas de constituintes alimentares em termos de lipídios, glicídios, protídios, sais minerais são inúteis, pois não levam ao ponto central da questão. Como as diversas operações culinárias transformam os alimentos? Como estas operações tornam simultaneamente matérias fibrosas ou indigestas, não somente assimiláveis, mas também perfumadas, saborosas e gostosas? Num de seus capítulos, Brillant Savaran escreve, aqui eu tinha a intenção de inserir um pequeno tratado de química alimentar e de ensinar aos meus leitores em quantos milésimos de carbono e de hidrogênio, etc. poderíamos reduzi-los a eles e as comidas que os alimentam, mas fui detido pela ideia de que não podia cumprir tal tarefa, senão copiando estes excelentes tratados de química que estão ao alcance de todo mundo. Terá sido realmente esta a razão que deteve o grande gastrônomo? Ou terá ele posto em prática máxima que apresenta em sua introdução? Só fiz tocar de leve todos os assuntos que se puderam abordar? Bom, então este é o vídeo de hoje, um texto bem rápido mesmo, sobre horrorismo, horroriza-me mencionar, um termo em latim, né? E aqui apenas ele trata sobre essa questão de que o livro propõe, um cientista na cozinha propõe entender, e eu vou até releir isso aqui, entender como as operações na cozinha tornam-se simultaneamente, tornam simultaneamente matérias fibrosas ou indigestas, não somente assimiláveis, mas também perfumadas, saborosas e gostosas. Ele não vai tratar ao longo do livro de reações químicas, né? Ou questões de constituintes alimentares, como em termos de lipídios, glicídios, protídios, enfim. Essa é a ideia. E no próximo vídeo, já começando então essa ideia que o autor propõe nesse livro, quero tratar sobre as reações nas panelas. Isso parece ser bem interessante. No vídeo anterior eu tratei sobre pato abrir lançar varão. Acho que é essa a pronúncia, não sei. Vou deixar aqui no final, beleza? Valeu, até semana que vem. Tchau. Tchau.